Olá, hoje eu vou falar sobre A Noite das Bruxas no Suspense da Agatha Christie. Numa cidade do interior da Inglaterra, acontece uma festa de Halloween com vários convidados, entre eles uma menina de 13 anos chamada Joyce, que num dado momento da festa afirma categoricamente que ela já presenciou um assassinato, mas que quando ela viu esse crime, ela não sabia que era um assassinato porque ela era muito jovem pra entender. Ninguém leva a Joyce a sério, principalmente porque as pessoas acham que ela está querendo aparecer e além do mais ela tem fama de mentirosa, mas tudo isso muda quando essa mesma Joyce, horas mais tarde, é encontrada assassinada na biblioteca da casa onde acontecia a festa. A Noite das Bruxas foi o livro que eu escolhi pra ler, ou melhor, pra reler, neste Halloween, porque eu já li, só que eu não lembrava deste final. Este é um livro de 1969, da Agatha Christie, e traz na trama o detetive Poirot e também a Ariadne Oliver, que é escritora de romances policiais que aparece em vários livros da Agatha. Como eu disse, a história gira em torno de um assassinato, do assassinato de uma menina de 13 anos. A Ariadne estava nesta festa de Halloween e ela fica muito chocada com o crime, ela acha tudo muito esquisito, muito suspeito, e o que ela faz? Ela pega o telefone e liga para o seu amigo, o Erkir Poirot, lá em Londres, e pede para ele vir correndo para essa cidadezinha para ajudar a investigar o que aconteceu. A Agatha estava com 79 anos quando ela escreveu esse livro, ou melhor, quando o livro foi lançado, em 1969. E o interessante desse livro é que, em vários momentos, ela expressa o que ela pensa sobre as mudanças culturais da sociedade. São comentários, por exemplo, sobre o que os jovens daquela época vestiam, os seus cortes de cabelo, como eles se comportavam, como os valores tinham mudado. Venda de uma época vitoriana como a Agatha, que nasceu em 1890, eu acredito que a década de 1960 deve ter sido um tanto quanto exótica para ela. Eu também acho que a história de A Noite das Bruxas é boa, tem o prestígio de uma história do Poirot, Tem um final que soa tanto quanto ingênuo, mas consegue surpreender o leitor. O Poirot parece sempre muito observador, muito meticuloso, muito preocupado com a sua aparência, com seus bigodes, né? Aliás, ele prefere estar sempre elegante mesmo, porque ele não se sinta assim tão confortável. Para mim, uma das melhores coisas desse livro aqui é o humor da Ariadne Oliver. Quem conhece a personagem sabe que ela é apaixonada por maçãs, né? Ela vai falar muito de maçãs nesse livro aqui, porque tem a ver com a trama da história também. Sabe que ela é impulsiva na hora de falar, né? E que ela faz umas ligações mentais muito estranhas, muito esquisitas para os outros, mas que sempre tem uma lógica compreensível no final. Para falar a verdade, eu até consigo imaginar a Ariadne como uma pessoa real. A Agatha acaba, como sempre, criando nessa história aqui, intrigas paralelas, mas ela não vai resolver todas essas intrigas, ela não vai dar desfecho para essas intrigas. O que soa um pouco estranho, mesmo a gente sabendo que ela cria histórias paralelas para confundir o leitor. Então, eu fui ler um pouquinho sobre a recepção desse livro aqui, na época, e ele foi um livro que não foi muito bem aceito pela crítica, principalmente por causa dessas pontas soltas que a autora acabou deixando. Realmente, a história não é a mais ardilosa da Agatha, porque vamos combinar que ela tem no currículo joias preciosas, como O Assassinato de Roger Ackroyd e Não Sobrou Nenhum, que era o antigo caso dos Dez Negrinhos, né? Então, fica realmente muito difícil competir com grandes histórias como essas. Mesmo assim, eu achei A Noite das Bruxas uma leitura boa, e eu acho que vai agradar quem gosta das histórias do Poirot, e quem gosta dos romances policiais da Agatha. Só umas curiosidades, como eu disse, o livro foi lançado em 1969, mais especificamente em novembro daquele ano, e ele foi lançado com esta capinha original aqui, que eu achei realmente feinha, a capinha da editora Collins Crime Club. A Agatha dedicou este livro aqui a um escritor inglês chamado P.G. Woldhouse, um escritor que publicou muitos romances, muitas peças, muitos contos, e dizia assim na dedicatória, a P.G. Woldhouse, cujos livros e histórias iluminaram minha vida por muitos anos, além disso, para mostrar meu prazer por ele ter sido gentil o suficiente para me dizer que gostou dos meus livros. Finalizando, essa história aqui teve algumas adaptações para o rádio, para a TV, eu vou destacar a adaptação com o David Suchet, que eu acho que foi o melhor Poirot das telas, né, de cinema e de TV, na série da ITV, Agatha Christie's Poirot. É isso, o link para a compra do livro e do e-book está aqui na descrição, para quem se interessou também tem a sinopse do livro completa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou deixa uma curtida, deixa um comentário, recomendo este livro aqui para quem quer uma leitura rápida, uma leitura tranquila de Halloween, né, e deixa aí o seu comentário também sobre qual livro de Halloween você recomenda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!